Agradeço ao Deus que nos abençoe a orar a velha e a vida de uma vez. Aleluia! Aleluia! Deus te abençoe a glútea e a glútea e a glútea e a glútea e a glútea. É o Senhor que te dê confiança. E com a glútea, e a glútea e a glútea. Com a glútea da Santa Santa Maria, Deus te abençoe a glútea e a glútea e a glútea. Glória a glútea e a glútea e a glútea. Em aquele tempo, nas ruas e os discípulos, esta parábola, é a vez de estrelas recebendo ali a dez jovens que, tomando suas lâmpadas, salíram enquanto respostos, cem ideias eram de dez jovens e cinco previsores. Las dez jovens llevavam as lâmpadas, perdão, llevavam as leis para de águas e solos. Las previsores, encasivos, llevavam cada um, braços e as leis. O mundo construiu lâmpadas, como eles todos tratavam, lhes expor o sonho para todos que se dormiam. A médica hoje se ouviu um grito, e a vez disposto, salva-se em quando. Se levantaram, então, todos aqueles homens que se puseram a preparar suas lâmpadas, e na necessidade de restar as previsores, deus um pouco de sua aceita, porque nós não precisamos de estrelas apagando. Las previsores dizem contestadas. Não, porque não vá prestar para os filhos e para os nossos. Vais, igual a todos os movimentos e compreendam. Mientras aqueles se preocupavam, digo o escuro, e as que estavam no riqueza, se quebraram pela manquete de vozes, e se cerrou a porta. Más tarde, llegaram as doces homens, e disseram, Senhor Senhor, abre-nos. Más tarde, quero eles, que estão no riqueza com Deus. Eu lhe percebo, porque não nasce com o riqueza. Estém muito preparados, porque não sabem que é assim, e na hora. Palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.